Imagem na tela do Balanço Geral, atenção, assalto a uma conveniência de um posto na cidade de Prata. A Câmara de Segurança flagrou, flagrou esse crime. Ana Paula Lemos tem os detalhes e conta tudo, Ana. Esse roubo aconteceu ontem de madrugada, viu Rafael, nesse posto de combustíveis que fica na cidade de Prata. Dois homens chegaram em uma moto e eles conversaram com um funcionário que estava ali perto das bombas. Isso, como eu disse, já era de madrugada, então a conveniência estava fechada. Mas aí o rapaz que estava na garupa dessa moto perguntou a esse funcionário se teria como ele comprar um refrigerante. Ele queria um refrigerante. E aí o funcionário foi até lá destrancar, abrir a conveniência para vender o refrigerante a esse suposto cliente, que de cliente não tinha nada. Rafael, nesse momento, como a gente consegue ver pelas imagens de câmeras de segurança dessa conveniência, o homem saca uma arma de fogo e manda o funcionário passar para ele todo o dinheiro que tinha ali no caixa. Esse funcionário entra ali no caixa, abre a gaveta e mostra que não tinha dinheiro nenhum. Já tinham fechado o estabelecimento, então já tinham retirado todas as notas que estavam ali. E aí, dentro do bolso desse funcionário, desse frentista, tinha 300 reais. Então esse criminoso pegou esses 300 reais e foi embora com o dinheiro que estava no bolso do funcionário do posto. Enquanto isso, enquanto esse rapaz que estava na garupa entrou e pegou o dinheiro, ameaçou esse funcionário, o outro estava na moto do lado de fora aguardando. Os dois fugiram juntos. Depois disso, é claro que a polícia foi chamada. A polícia teve acesso a essas imagens aí das câmeras de segurança, que nós também tivemos acesso. A polícia já está atrás dessa dupla. Chegou a ir até alguns suspeitos, pessoas que têm esse mesmo modo de agir, mas até o momento ninguém foi preso. É um pouco complicado identificar, né? Visto que em momento algum esse homem retirou o capacete, mas caso qualquer pessoa que esteja assistindo, as pessoas que estejam assistindo tenha qualquer informação, né? Suspeita de alguém que entre em contato com a polícia, porque como eu disse até o momento, ninguém ainda foi responsabilizado por esse crime, viu Rafa? E provavelmente são pessoas que chegaram na cidade para cometer o crime e saíram rapidamente ali pela 153, né? Saíram rapidamente pela 153 ou pegando a 497, lembrando que esse caso foi registrado lá na Cri da Cidade de Prata. Qualquer informação, denuncie, ajude a polícia, ajude a polícia. Obrigado, Ana Paula.